E aí pessoal, olha aí, vamos ver quem é que vai acertar, vamos lá. Vai dar uma fumadinha. Porcentagem certa. Ixi. Vou diminuir aqui, fica melhor para mim ver. Invicto. Porra Invicto, porra mano, tu só deu a inicial, caralho. É, mas tu mandou primeiro ali, 59, depois, olha lá, mandou os dois juntos, porra. Tu mandou só a inicial, depois tu mandou, porra. Entendeu? Eu mandei a final. É, mandou os dois juntos. É que eu não mandei a pergunta direito, porra. Caralho, velho. Pior que eu vi, 61, porra. Porra. Os caras falam, 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 some Lá vai a próxima Sei lá São dois, são dois, caralho Não Ah, invicto São dez Pergunta Faltam Falta oito Deixa eu ver qual é o próximo Essa é fácil Nossa Deus Não Não 16 Não é 16 Caralho 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 Pergunta do Mago do PS, agora, caralho. Lá vai. Lê aí direito. Vamos ver quem vai acertar dessa vez. Eu não sei quem vai acertar desse jogo lá. Castelo de Bres, caralho. Não tô comendo, não. É o BC, pô. Tem no canal, pô. Tem tudo no canal. Eu tô vendo aqui, mas o que que esse modo sniper é o quê, velho? Tchau. 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 Quem que você mata? É, pô. É, pô. Repite a pergunta. Não, escrevi errado. Deixa eu ver. Você tem no canal. E aí, pô. E aí, pô. Não, você tem que fazer. Então, você tem que fazer. caraca, ele não vai acertar falta só um não, não, faltava mais um olha bem o vídeo olha bem Só tem dois. Tem dois, e qual é o próximo que eu mato? É um antes do modo, pô. Olha o que eu escrevi lá. É um antes do modo. Sexto. O número certo. O número certo. O número certo. Vou ver qual é a próxima. Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui vai ser foda. Vamos lá. Poxa, quinze minutos já. Vou dar dica. Vou dar dica. Olha o vídeo. Não, pô. Não, pô. No Kimbe, qual o nome do char que já tá em Kimbe? Em AD2. É o nome do vídeo. É o nome do vídeo. É o que eu tô ensinando, pô. É o que eu tô ensinando, pô. A Kimbe em AD1 e AD2 e AD3. É mais fácil que tu tá no canal. É mais fácil que tu tá no canal. Não dá mão do chato, tá fazendo isso? Não dá mão do chato, tá fazendo isso? Só um chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Não dá mão do chato de jatão no quimbe. Já mesmo o chato de jatão no quimbe. Quem será que vai ser o ganhado desse? Vamos lá, vamos lá. Eu só pedi o score. Eu vi, eu vi, você estava correndo ainda na hora. O viridinho. Estava correndo. Que chama que ele é esse aí? Que leva que ele se chama? 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 E aí E aí O Invicto ganhou O Invicto ganhou Vou avisando logo Vai ter o próximo Fiquem de olho nos vídeos E vou anunciar Valeu Até o próximo vídeo Fui E não esqueça Vai ter o sorteio